Bem, nós estamos aqui na cidade de Barão de Grajaú, novamente com o comandante Emanuel, comandante de pilotão aqui da cidade de Barão de Grajaú, Maranhão. A gente acompanha aqui o aumento de movimentos policiais e viaturas aqui na cidade de Barão de Grajaú. Comandante, começa agora a intensificar o policiamento na cidade de Barão de Grajaú. Na verdade, a gente já acompanha após quarta-feira um grande aumento de blitz na cidade e ações para poder dar essa sensação de segurança para toda a comunidade da cidade de Barão de Grajaú. Pois bem, seu Maranhão. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores. Desde a quarta-feira, conforme o senhor falou, nós estamos voltando com os reforços aqui na cidade de Barão de Grajaú, visto que nesse mês de outubro deu uma aumentada nos índices de criminalidade, porém não vamos nos milindrar. Nós estamos diariamente, a Polícia Militar de Barão de Grajaú, bem como o nosso comandante, Major Fernando, a gente está trazendo reforços de várias cidades, como por exemplo, Sucupira, de São Francisco do Maranhão, estamos trazendo a força tática, porque aqui nós temos que ter um carinho especial. Aqui, infelizmente, a maioria dos delitos que acontecem são pessoas que vêm de Floriano para cometer esses delitos e voltam para a sua respectiva cidade, certo? Porém, aqui pode ficar tranquila a população, vamos ao máximo buscar diminuir esses índices de criminalidade, infelizmente não dá para extinguir, porém, nós vamos intensificar mais ainda e buscar essa tranquilidade pública. Agora, a gente acompanha, comandante, que tem uma atenção especial aqui para essa divisa dos estados, que é aqui na ponte, mas também a gente pode contar com esse policiamento nos bairros da cidade de Barão de Grajaú? Sim, com relação a essa situação, claro que nós damos um carinho maior para essa parte da cidade, por conta de que grande parte dos indivíduos que são reconhecidos, que praticam esses delitos aqui na nossa cidade, são advindos da cidade de Floriano. Porém, com relação a rondas ostensivas e também barreiras policiais em outras partes aqui da nossa cidade, pode contar com a gente, certo? Comandante, terá uma extensão durante todo esse final de semana dessa intensificação de policiamento aqui em Barão de Grajaú? Sim, aqui nós estamos em uma operação chamada Fecha Quartel, que é em todo o estado do Maranhão, porém, nós estamos dando um carinho especial aqui para a cidade de Barão de Grajaú, por conta de um certo aumento na criminalidade, e com relação a esse apoio, a esse reforço policial, no decorrer dessa e da próxima semana, nós vamos estar enviando equipes para cá para reforçar a nossa cidade. Agora, também tem policiais que até mesmo em folga, eles se empenham para poder manter essa segurança, até mesmo o policiamento da cidade de Barão de Grajaú. Sim, aqui nós temos as chamadas jornadas operacionais, onde o policial vem na folga e ele é recompensado a posteriori, seja com uma folga ou com uma bonificação da polícia militar. E também temos policiais militares que estão na sua folga, buscam colher mais informações, buscam estar próximo da comunidade e trazer mais informações para a gente identificar em conjunto com a polícia civil esses indivíduos e apreendê-los.